Amigos, o Internacional colocou mais de 30 mil pessoas contra o Goiás. O Internacional está ativando aí jovens que serão o futuro do clube. Jovens sócios mirins, uma bela tacada do Avancini. Por quê? Porque o Internacional sabe que o amanhã pertence aos jovens. E está tentando evitar aí uma SAF. O Inter teria que ter dois ricaços e o Grêmio dois ricaços a investir no clube e fazer uma SAF indireta. E me parece que na arrancada essa é a intenção. Embora o futuro reserve muitas situações. Ah, no futuro vai ser assim. Lembram a Ricks Music, a Octagon com Octavares? A própria que investiu no Grêmio, que era a maior empresa de marketing do mundo, a ISL, quebrou. Nem essa situação foi definitiva. O Internacional precisa arrumar 40 e poucos milhões para ficar com Vitão e Wanderson. Tem que dar um jeito, dizem alguns. O Inter já contratou o Bustos lateral direito. O Internacional tem que renovar com o Moleto. O Inter tem que renovar com o mercado. O Inter já contratou o René lateral esquerdo. O Inter tem o Gabriel. O Inter pode ficar ou não com o Lisiero. O Internacional já acertou com o Alain Patrick, o Inter já acertou com o Depena, o Inter já acertou com o Alemão. Brian Romero tem um contrato longo com o Internacional. Tem que definir se fica ou não com o Micael. A verdade é que tem muita coisa pendente, mas tem muito mais coisa resolvida. É o contrário do Grêmio. O Inter vai classificar? Já classificou. Precisa de mais um pontinho a meu juízo. E ainda Fluminense perdendo em casa. Atlético Mineiro empatando em casa com o Ceará. Facilitam a vida do Internacional. E o Corinthians está envolto numa competição onde vai atuar duas vezes contra o Flamengo. Se desgasta. O Flamengo vai se desgastar três vezes. Tem mais uma partida decisiva com o Atlético do Paraná. Então tudo está no seu lugar, graças a Deus. Quem sabe até hoje uma patinada do Palmeiras, só para dar uma agitadinha no final. Apostei na KTO, na vitória do Atlético Goianense ou no empate. O Inter tem Botafogo fora, Corinthians fora, Ceará em casa, América fora, Atlético Paranaense em casa, São Paulo fora e Palmeiras em casa. Uma tabela até bem razoável. É isso. O Inter precisa de bastante dinheiro para ficar com os bons. E então, quem sabe, tenha que vender um jovem. Johnny, Maurício, pode ser. Alemão, aquele abraço. Boa Pet Care, da João Valig 2247, telefone 3377-2413, 24 horas por dia. Odontologia, exames, neurologia, cirurgias, ortopedia. Boa Pet Care, a sua, a minha clínica para o cãozinho, para o gatinho ficar em ordem. Ativo você na maior atividade, sempre 0800-003-1500. Está aqui. KTO, aposte para se divertir, kto.com. Dúvidas, chama no Insta, kto__brasil. Desco, vem comprar barato, muitos descontos, prêmios instantâneos de R$ 200,00 e muitos, muitos prêmios, além do melhor preço no Desco, mas, pela assessoria, contribui com crescimento sustentável para mais de 100 municípios Brasil afora. Ligue 3950588. Com saúde e tudo fica mais fácil. Linha de vitaminas Ion Wellness, exclusivas da Max Econômica Farmácias. Compre em 12 vezes. Entrega grátis. Eu disse toda a linha Ion Wellness. Está aqui, por exemplo, cálcio 600 miligramas, vitamina D3. Mais uma sugestão aqui de vitamina C500. Ion Wellness. Pague em até 12 vezes. Kia Stonic. Primeiro SUV híbrido da Kia. Menos poluente. Mais econômico. Uma nova perspectiva para uma nova geração automobilística. Garanta o seu. Ipiranga 8113. Ceará 370. Arroba Kia São Motors. Arroba Suzuki São Motors. Você já sabia que a Zé Pneus era e é a maior revenda godir do sul do país. Melhores preços para o que você precisa. Pneu do carro ou caminhão. Zé Pneus é a solução. Suspensão, freios, lubrificantes, filtros, Zé Pneus é a solução. Aquele abraço.